Tinha plástico na minha boca, porque eu fico abrindo as coisas com a boca Não, repita isso em casa, tá gente? Não façam isso E aí galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui, muito animada Porque, ah, umas duas, três semanas atrás, mais ou menos Eu recebi um e-mail da Ruby Rose Essa marca magnífica Inclusive eu estou usando a base deles agora Minha Coreia 2, pra quem quer saber Mas enfim, eu recebi um e-mail desses de newsletter mesmo, tá? Não fui contratada pra nada Feliz Beto Mas, tudo bem Eu recebi um e-mail falando de novos iluminadores Que a Ruby Rose estava lançando E pelo que eu vi no site, tinha uns seis Gente, três iluminadores E aí o que eu fiz? Eu comprei todos Sim, eu comprei todos Pra mostrar pra vocês aqui no canal Testar eu e você, tu e eu, eu e tu Entendeu? Todas essas cores não vão dar seis no meu rosto Mas vamos tentando, vamos fazendo uns swatches aqui Então, sem mais delongas E com muita empolgação Vamos testar todos esses iluminadores Sem enrolação Vem comigo! Vamos por partes Primeiro deixa eu entrar no site aqui da Ruby Rose Pra eu poder dizer pra vocês certinho o preço que eu paguei em cada iluminador desse E dizer também o que que eles falam sobre o iluminador Pra mim no e-mail chegou como iluminador E no site eu lembro que quando eu olhei Eu tava escrito acho que bronzer, sei lá Até aqui atrás mesmo no negocinho É pó bronzeador Então, gente Cada um desses iluminadores Tá R$11,90 Eu acho super barato pro preço que a gente normalmente vê por aí, né? Eu comprei todos os seis E não gastei nem R$100 Na verdade, gastei exatamente Tipo, todos os seis Deu R$71,40 Porque eu acabei de fazer a conta aqui na calculadora Porque eu não ia saber fazer isso de cabeceira nunca Claro que você que tá aí assistindo Então não precisa de todas as cores Eu comprei todas as cores que eu vi no site Não sei se ainda tem mais cor Você comprando uma só, gastando R$11,90 Num iluminador tá maravilhoso, entendeu? No caso, como ele diz Pô, bronzeador Os mais escuros até podem ser usados como bronzer pra mim Mas pra você que tem a pele mais escura que a minha O que não é difícil, né? Porque a pessoa parece um fantasma Você pode usar como iluminador, entendeu? Claro que depende do tom de pele de cada um Que diz assim O novo pó bronzeador Ele diz a cor aqui Que eu abri uma cor específica Você terá uma maquiagem bronzeada ou iluminada A cada cor você terá um resultado diferente Depende muito da forma de aplicação Com o pó bronzeador Você pode usar como bronzeador Que bom, né? Ou iluminador Depende muito do efeito que você deseja Tem pessoas que usam o pó bronzeador Para dar um efeito suave Iluminando os pontos do rosto Pode ser usado como bronzer ou como iluminador É basicamente isso que ele diz o tempo todo E vamos lá, as cores A primeira cor A cor 1 Champagne Essa daqui Ele é realmente um champanhe Um pouquinho mais rosado só Deixa eu fazer um swatch aqui pra vocês Ó, passei o meu dedo umas três vezes aqui no pozinho Como vocês viram Acho que não é dos mais brilhosos não Mas vou pegar o meu pincelzinho de sempre Fiel escudeiro E vou passar de um lado do rosto pra gente ver Vou pegar minha vassourinha Daquelas bem vagabundas mesmo Deixa eu dar uma aproximada aí pra vocês verem Que assim a gente vê melhor Ver também os defeitos da minha maquiagem Ele parece que não vem tanto assim no pincel Vamos ver Ah gente Sim, umas duas camadinhas Não é dos iluminadores mais brilhosos Mais assim Como é que eu vou botar? Que cegas inimigas Mas é um bom iluminador Não sei se ele realmente dura muito na pele Ele não tem um toque muito, muito suave Ele é mais assim um pouquinho áspero Mas nenhum problema Com o dedo ele dá um efeito acho que mais Mais brilhoso Assim mais Pá Tá E vamos para os outros Agora né Falar das outras cores Essa cor aqui então foi a Champagne A segunda cor A 2 No caso HB7213 É a Pérola Ele é mais rosadinho Vou pegar aqui com o outro dele Esse aqui parece mais áspero que o outro O outro é um pouco mais dourado Esse é um pouco mais claro Até achei ó Esse aqui foi o que eu passei agora né O 2 Esse aqui é o 1 Mas eles são muito parecidos né Pegar o outro lado do pincel Passar do outro lado do rosto Que vai parecendo uma louca Vamos ver O que vocês estão achando aí hein Tô achando que ele precisa assim Ser bem construído Porque se não construir Ele fica fraco Esse aqui O primeiro que a gente passou Eu achei mais forte Mas de questão de cor Eles são muito parecidos Assim Vou falar Eu prefiro o primeiro do que o segundo Não de cor não Mas eu achei esse aqui né Mais par Mais brilhoso Vamos para os outros tons O terceiro tom É o que eles chamam de rose gold Realmente ele é bem rose gold mesmo Na primeira passada de dedo Você sente o pó meio áspero Depois ele fica um pouco mais macio Foi o que eu percebi agora Ele realmente é bem rose gold né Diferente dos outros dois Que né É uma champanhe mais rosado Não tem mais onde passar né Vou pegar o pincelzinho setting brush Que eu gosto de passar também Ver se funciona com ele Deixa eu passar no meu queixo Ele é um pouco escuro pra mim né Deixa eu passar ele como bronze Ver se funciona Vou pegar esse pincel fofão aqui Que é aquela coisa que a gente passa Meio que pra bronzear o rosto né Tipo depois do contorno Não sou muito fã Porque eu não gosto de ficar Tipo com esse brilho A não ser que eu não vá passar Tipo um iluminador muito brilhoso Que não é minha praia né gente Eu gosto de uma coisa bem brilhosa Eu não gosto de ficar toda cintilante não Tá Essa cor aqui eu achei bem bonita E aí vamos para os tons Que são mais escuros E que não dão na minha pele De jeito nenhum O quarto é o cobre Que é esse aqui Eu achei esse cobre um pouco rosado demais Ele parece na verdade um rosa Com os brilhos dourados em cima pra mim Mas no SWAT ele não é Não é não ó Tá vendo o que eu tô falando Que ele parece que é um rosado Com os brilhos dourados Mas ele realmente é bem cobre Deixa eu desaproximar Isso Desaproximado E achei bem cobre mesmo né No caso Mas um pouco rosado E também um pouco parecido Até com o rose gold Olha só Ele é um pouco mais rosado Só que o rose gold né Mas no SWAT assim É bem parecido Ah não Não sou não No SWAT você consegue ver Que eles são bem diferentes Olha O cobre e o rose gold São tons lindos Ainda mais pra quem tem um tom de pele Mais escuro que o meu O quinto tom é o marrom gold Que é esse aqui E todos eles tem esse sentimento De tipo a primeira vez Que você passa o dedo Ele é meio áspero E depois ele fica tranquilão Assim tipo mais macio Mas muito diferente ainda Do iluminador que eu mostrei Em um desses vídeos Que é um da Ofra Que ele é tipo O iluminador mais macio Que eu já passei o dedo na vida Ele é bem dourado Bem tipo ouro velho Sabe Ele parece um ouro velho pra mim Esse deve servir bem Como bronzeador Claro que por exemplo Se você quiser ele mais concentrado Você vai ter que usar um pincel menor Mas ó Dá pra fazer Ele de bronzer Mas assim Ele não é feito pra contorno Ele é feito realmente Pra bronzear Pra te deixar com a pele iluminada Porque ele tem uns brilhos Ele não é Papaco E o último que tem aqui É o bronze Que é o sexto Né? Que eu não consigo abrir Que é esse daqui Ele deve ser um pouco mais escuro Que o cobre Que a gente pegou aqui Achei o swatch desse mais fraco Que as vezes muda de tom pra tom Né gente? Achei o swatch desse mais fraco Do que o O quinto Mais claro Esse aqui foi o último Que a gente chamou de bronze Né? Esse aqui é o marrom gold Achei basicamente igual Esse aqui ainda ficou um pouco mais claro Esse último Acho que assim Se for pra investir O marrom gold é melhor Então assim Vamos lá Vamos pra uma perspectiva geral aqui O primeiro e o segundo São bem parecidos Assim tipo Quase iguais E os dois últimos também São bem parecidos Que é né? O caso 1 e o 2 E o 5 e o 6 O 3 e o 4 são bem diferentes Como eu mostrei pra vocês Eu até achei que eles fossem parecidos Mas não são E acho que é isso gente Esses são todos os iluminadores Eu gostei bastante do primeiro Principalmente por causa do meu tom de pele Né? Mas até como bronze Eu gostei bastante desse marrom gold Ele funcionou bem no meu tom de pele Assim Eu obviamente não vou usar todos esses tons Se vocês quiserem Eu posso ver de repente De doar pra vocês De dar sei lá Um presente pra vocês O que vocês acham? Se vocês quiserem isso Comenta aqui embaixo Pra eu poder saber E é isso gente Vou finalizar esse vídeo aqui Com meus pensamentos finais Sobre esses iluminadores Da Ruby Rose Então galera Agora que a gente já testou todos eles A gente pode finalizar Esse vídeo O que que eu achei De cada um deles Eu achei que na verdade Tem uns mais fortes Tem uns mais fracos Tipo o que é bom Pra quem gosta Assim Porque serve pra todos os gostos Mas é Grande merda é Você não vai lá E vai comprar todos Né? Pra saber qual que é mais forte Qual que é mais fraco Então já vou te dizer aqui O que que eu achei Eu achei o 2 e o 6 Mais fracos Obviamente com as suas diferenças de cor Né? O 6 é o mais Era o que era pra ser mais escuro Mas ele é mais suave Não é fraco É suave Porque todos eles são bons E isso vai depender Do seu gosto pessoal Se você gosta de um iluminador mais brilhoso Mais assim Cegas e inimigas Ou se você gosta mais Daquele iluminador suave Tipo Nossa Olha como minha pele é suave Se você quiser uma coisa Um pouco mais suave Fica no 2 Ou no 6 Dependendo do seu tom de pele É claro Se você quiser um mais par Mais brilhoso Mais Fica no 1 e no 5 São bem fortes Eu achei eles bem Bem, bem bons São os que tem mais brilho Assim E realmente no meio Assim, meio termo Ficou o 3 e o 4 Os dois são bem, bem bonitos Bem diferentes Os dois são bem bonitos Eu achei até que eles fossem bem parecidos Como eu tinha falado pra vocês Um é o cobre E o outro é o rose gold Mas eles realmente são rose gold e cobre E os dois são bem bonitos Não dão no meu tom de pele Mas No geral, geral Eu gostei de todos eles Achei, assim, iluminadores bons Claro que eu vou ter que usar algumas vezes Pra poder ver Se ele dura no meu rosto Mas Confesso que Já usei a primeira cor Os outros estão todos fechados aqui Mas a primeira cor eu já usei E eu achei ela bem boa Eu achei que teve uma boa durabilidade Então eu acredito que Provavelmente o 5 Que é um tom Que é Uma qualidade que se assemelha ao primeiro Que é mais brilhoso Deve ter mais ou menos A mesma performance Bem bonita Os outros eu já não sei Não posso te dizer Mas Eu acredito que eles durem bem Pelo menos a maioria dos produtinhos Que eu experimentei da Ruby Rose São produtos bons E é isso, gente Acho que isso é tudo Que eu tenho a dizer Sobre os iluminadores Barra bronzer Da Ruby Rose Novos Ou não tão novos assim agora Mas Claro que se você Comprou um tom E não der certo Tipo Ah Pô Não deu certo no rosto Usa de sombra Usa Pra iluminar o corpo Às vezes você dá aquela bronzeada Assim pelo corpo Às vezes a gente tem Um corpo mais escuro Que o nosso rosto Então Dá pra usar E Acho que é isso, gente Qualquer dúvida Que vocês queiram saber Qualquer coisa É só comentar aqui embaixo Espero que eu não tenha esquecido De falar nada Também qualquer dica Que vocês tenham pra me dar E ideia de vídeo novo Comenta aqui embaixo Não esqueçam de deixar o like de vocês Ele é muito, muito, muito Muito importante pra mim Tá bom? E também Se inscrevam aqui no canal E Não esqueçam de acionar o sininho Que aí vocês recebem notificação A cada novo vídeo E obviamente Não perde nenhum Se vocês quiserem saber Mais um pouco sobre mim Mais um pouco sobre o blog É só seguir nas redes sociais Tá? É tudo Vício Blog Menos o Instagram Que é Vício.blog Porque o infeliz Tinha roubado meu nome Tá? E o meu pessoal Que é Let's Martins P É, mas o que eu tenho Pra falar pra vocês aqui? Não sei, gente Eita porra Pra caralho Irmão Parabéns Enfim Acho que é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Porque eu amei fazer Eu adoro testar produtinhos pra vocês Eu acho que é sempre legal Principalmente quando o produtinho é baratinho assim E a gente pode substituir Ou não substituir Mas, né? Comprar quando a gente está Com o que é? É a época de vaca magra Entendeu? E é isso aí, gente Um beijo E até a próxima E até a próxima